Rapaziada, alô galera Você ficou sem jeito, encabulada Ficou parada, sem saber de nada Quando eu falei que eu gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é te apesar de tu Diz, diz, diz Ótimo, gostei de estudar Quem sabe, se nessa volta, se essa vida tá Você pode mudar de ideia em que procurar Vou esperar Eu vou ficar, ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar, ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim E essa aqui vocês conhecem Ensaiei meu samba o ano inteiro Opa! Com preço de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Fala, menino! Minha escola Minha escola estava tão bonita Minha escola estava tão bonita Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Diz, 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 diz Em retalhos de sítio Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Chegou o carnaval! E ela realmente que vem E ela não Eu chorei E ela não Não pensei que não ele tinha Não pensei que vem dia Ai, caabrosa que eu cosei Mas chegou Vou o logical E ela não Deixa eu ver o carnaval E ela não E ela não Canta, gente! Muita calma, gente! Alô, Javi! Tchê, tchê! Tá beleza, tá bem, Lê? Ei, meu amigo Xande Ei, meu amigo Xande Porque Todo mundo canta aí! Meu amigo Xande Joga a mãozinha pra cima! Meu amigo Xande Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar Alepo e Bambulita do Imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu ninho de janeiro, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Ben Se você quiser, vou lhe mostrar Torcinha do Cláudio de Moraes e o som de Jorge Ben Se você quiser, vou lhe mostrar Se você quiser, vou lhe mostrar O grupo revelação do grupo revelação do grupo revelação do meu coração Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, vou lhe mostrar Se você quiser, vou lhe mostrar Eu, meu amigo, chá, 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 O Homem da Montanha, salve Nova Fribeiro É muito sucesso, vai lá Eu abrigo um chão Eu abrigo um chão